A marreta ali pra mim, ó, a marreta Põe a marreta pra se levar Aí, viria Aí põe a marreta que eu vou abrir mais Aí, só pra dar uma porra Abre o monte pra cá, já o monte pra cá Vamos, só um minuto Eu quero arrumar essa parada aí Ah, tem tudo que encaixa, né? É, tem tudo que encaixa Vou separar aqui Caralho Enquanto pra cá Ah, deixa a droga bijk Rest вам Ok Verde Ainda tem outros garros, tá? Vai recolher nessa foto Essa é a preparação aqui, hein, tia? Faz a linha, faz a linha, chateando. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Faz o pôr do snipe. Fala, não fala não. Fala, não.